Você acompanha aí nas imagens do Douglas Felipe o banho de sol da Piton, de 2 metros e meio, aqui do zoológico de Goiânia. Ela tá tomando um solzinho pra se aquecer, justamente por conta do frio. Esses animais, os répteis, eles não têm o controle da temperatura corporal. Então eles dependem de uma fonte externa, como o sol, ou até mesmo um aquecedor. Bruno, nessa época de frio, a gente tá passando frio, os animais também passam. Quais são os cuidados com esses animais? Nessa época de frio, a gente reforça os cuidados com o ambiente do animal, no sentido de trazer um conforto térmico pra essas espécies. Então a gente tem a preocupação no ambiente, pra que eles venham a ter abrigos do frio e da corrente de ar, e também a preocupação nutricional. Como muitas espécies produzem calor, como os mamíferos, a gente dá uma alimentação com maior teor energético, pra suprir melhor essa demanda energética nessa época do ano. São como a gente, né? Que acaba comendo um pouquinho mais, então, quando faz frio, é isso? Sim, acaba que a gente se alimenta mais por isso. Porque como somos mamíferos, né? Assim como esses animais, a gente produz um calor interno pra compensar essa perca pro ambiente. E aí, por consequência disso, a gente acaba tendo que comer um pouquinho mais pra repor essa perda energética aí com a produção de calor. E pra deixar o ambiente mais aconchegante, vocês têm algumas estratégias também, como colocar feno e folha seca nos recintos? Como é que é? Isso, aqui no serpentário, a gente coloca esses montes de folha seca e de feno pro animal se abrigar, e também esses aquecedores, né? A base de uma resistência elétrica, que os animais se aproximam dali pra poder se aquecer. E aí E aí